Olá comandantes, eu hoje estou aqui para vos explicar como é que se compra um avião a crédito no FS Economy, através de um empréstimo, porque tem várias vantagens, eu comprei um há pouco tempo assim, era um avião bastante caro, eu não tinha dinheiro para ele, e como o alugar desse avião também é muito caro, acaba por compensar estar a pagar os juros à empresa de leasing, em vez de estar sempre a alugar e a poupar, até termos dinheiro para ele. Eu fiz as contas e acho que para aviões grandes compensa bastante. Portanto, vamos ter aqui um exemplo, imagina que vocês querem comprar o Embraer RJ-145, é um avião com o mais barato são 5 milhões, é muito caro. O FS Economy em si não tem a opção de comprar a crédito, ou seja, vocês para comprar a crédito precisam de dinheiro emprestado de outros jogadores, portanto, das duas uma, ou vão ao fórum e explicam isso e contactam com os jogadores que queiram emprestar dinheiro, ou há jogadores que fizeram um sistema tão avançado que eles têm os seus próprios sites automatizados, que vos compram o avião, fazem leasing a vocês, emprestam-vos o avião, e vocês podem ir pagando as prestações tudo automático. E foi isso que eu fiz, eu usei aqui esta empresa que se chama capitalaircraftfinance.com, eu vou-vos deixar o link na descrição. Então vamos fazer aqui um teste, vamos comprar um Embraer, não vou comprar, mas vou-vos mostrar como é que se compraria o tal Embraer 145. Escolhem aqui o tipo, depois fazem search, ok? Portanto, ele vai buscar os Embraer que estavam à venda no FS Economy, e aqui eles dizem-vos logo qual é que é o preço de venda, portanto 5.1, que é exatamente o que está aqui, se querem este mais barato, o máximo de empréstimo que eles vos dão é 4.4 milhões, ou seja, o pagamento inicial vocês vão ter que o arranjar à mesma, mas é muito menos do que os 5 milhões, portanto vocês precisam de pelo menos 664.000 de pagamento logo inicial. Ok, vamos selecionar este. Pronto, aqui têm os detalhes todos. Aqui ainda vos diz uma coisa engraçada, dizem que este avião está à venda abaixo do preço normal, ou seja, este avião está a 20% abaixo do preço normal listado. Portanto, portanto, vocês aqui veem logo se é uma boa compra ou não. Depois dizem aqui quanto é que é o montante que eles vos vão financiar, é 4.5, e quanto é que é a vossa entrada, que é 664.000. E depois aqui fala nos juros, ok? Normalmente, ele faz-vos um empréstimo a 6 meses, que é 6% de juros, mas se vocês conseguirem comprar antes, pagar, desculpem, se conseguirem pagar tudo antes, até 150 dias é só 5% de juros, até 124, e até 90 dias é só 3% de juros. Se pagarem no mesmo dia, vão ao mesmo pagar os 3% de juros, ok? Pronto, depois o que é que vocês vão pôr aqui? O vosso nome. Isto tem que ser o nome no FS Economy, ok? Portanto, vocês não podem comprar, não podem pôr aqui o nome da companhia, mesmo que vocês querem um avião para um grupo. Agora, aqui está. Se vocês quiserem o avião para um grupo, têm que pôr aqui o nome do grupo, ok? O vosso nome, o nome do grupo, o vosso e-mail, porque eles vão vos mandar informações importantes para o e-mail. E depois aqui vocês vão pôr o que é que vocês vão pagar logo, pagar de pagamento inicial. Podem escolher o mínimo, que está aqui, ou imaginem que vocês têm um milhão, querem pagar menos juros, metam logo um milhão, é o melhor. Depois aqui vocês põem o pagamento inicial e caso ele tenha a vir do grupo, vocês vão pôr o pagamento inicial daqui, ok? Em vez de ser aqui. Aqui em cima é se for vocês, pessoal, e aqui em baixo é se for o grupo. Depois, antes de vocês carregarem aqui no finance não, vocês vão ter que... Onde é que está? Está aqui. Estava aqui a letras de garrafais, ok? Aqui diz basicamente o pagamento inicial tem que ser feito para este grupo, ok? Vocês copiam e colam lá nos pagamentos e depois mandam, vamos imaginar que vocês fazem um milhão de pagamento inicial, vão aqui ao FS Economy, vão aqui ao banco, escolhem aqui a vossa conta, escolhem aí, pronto, eu não vou explicar, eu acho que vocês sabem fazer isto, isto é a vossa conta, isto é para quem é que vocês vão pagar, portanto, será copiar isto aqui que está, vão pôr o teu account e depois aqui um milhão, e depois sim, vocês preenchem isto tudo e fazem finance não, ok? Eu não vou fazer porque eu já fiz, depois o que é que acontece, vocês vão receber um e-mail com os detalhes para fazer os vossos pagamentos mês a mês, ok? E por acaso está aqui, nesse e-mail vocês vão ter um código de acesso e vão ter um link que vos vai ter esta página, ok? Eu vou pôr aqui o meu código de acesso que eu mostro-vos como é que é o meu pagamento, ok? Eu aqui vi o account, no meu caso eu comprei este, a Lenya Spartan, comprei por, custava 3,1 milhões, eu, entretanto, já consegui pagar 1,1 milhões, ainda está ativo, o último pagamento está aqui, vocês depois clicam aqui e têm, pronto, os dados todos, e aqui no último é quanto é que falta pagar, e depois aqui tem os detalhes do pagamento, ainda só fiz um pagamento de 460 mil, e depois no e-mail, ok? No e-mail eles vão ter um número, que é o número que vocês têm que pôr no comentário, ok? No meu caso é o 3675, porque isto é tudo automático, então eu cada vez que faço um pagamento, e agora, atenção, o pagamento é para outra conta, que vai estar lá no vosso e-mail, dizem, façam os pagamentos mensais para outra conta, não é esta que está aqui, não é o down payment, down payment é só para o pagamento inicial, depois o pagamento mês a mês, deixa eu ver se eu encontrei aqui a conta, ok? Já encontrei, pronto, a conta para que vocês têm que pagar está aqui, portanto é fazer o vosso pagamento, mensal para Capital Aircraft Finance Loan Payments Here, ponham aquele códigozinho, acho que é 4 dígitos, que está lá nos comentários, e façam o vosso pagamento, e pronto, e assim que tiver tudo pago, o avião passa de leasing para o vosso nome, e é só isso, e assim eu acho que vale muito a pena, ok? Se vocês conseguirem pagar em 6 meses, vale muito a pena, porque eu já fiz as contas, e o dinheiro que vocês pagam dos juros é muito inferior ao dinheiro que se paga do aluguer, ok? É só isso, se gostaram, deixem o vosso like, subscrevam o canal para mais tutoriais, e vejo-vos no próximo episódio.